Fala, galera! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal do João Bastos. Eu não sou o João Bastos, mas eu sou o apresentador de hoje. Hoje teremos a dupla de Portugal contra a dupla do Real Madrid. Peligou e quem é você? Moritz. 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 E desse lado teremos o João Bastos junto com o meu irmãozinho. Cristiano Ronaldo e Messi, né? Messi! Messi ganhou do Cristiano Ronaldo! Que mentira! Messi! 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 Filha da mãe! Por que tanta violência, rapaz? Esquecemos de apresentar o goleiro, o Mendy. Fala aí, Mendy. What's up, guys? How's it going? Ele falou assim... Fala, galera, é uma honra estar aqui. What's up, guys? How's it going? Agora ele falou assim, ó... Se esse vídeo não bater 100 mil likes, o dedo de vocês vão cair. É! Agora ele falou... Tô doido pra começar o vídeo, então para começar! Obviamente aí o Davi vai ganhar e vai ser o seguinte... Eu contra o Belli, o Lorenzo, que é o Mendy, contra o Davi. O Davi é quem? Quem que você é, Davi? Cristianinho. É, Cristianinho, pode crer. Seguinte, rapaziada, a gente vai começar com o pênalti. Davi contra o Lorenzo vai defender do outro, porque o goleiro ali é muito bom pra defender dos dois. Mesmo que o Davi vai fazer gol nele, eu acho que o Lorenzo não iria conseguir fazer. Três pênaltis pra cada, vamos ver quem vai ganhar. Depois eu contra o Belli e o goleiro. E pensa o melhor. O que? Bora, Davi. Bora, Davi. Bora, Davi. Não pode perder não, Davi. Chuta o Tom. Bora, Lorenzo. Bora, Lorenzo. Porra, zero pra nós, meu time. Vamos ganhar desses dois aí, ó. Bora, Lorenzo. Vai, Davi. Vai, Davi. Vai, Davi. Eu sou horrível de goleiro, por isso que ele acertou, né? É, só por isso. Só por isso. Dá um dedão igual e fez. Chuta forte. Bora, Lorenzo. Bora, Lorenzo. É sua. Vai. Vai, Davi. É sua, Lorenzo. Bora. Vem, vem. Vem, vem. Dois a um, meu time. Tamo ganhando. Tamo ganhando. Uuuh. Uuuh. Amarelo, amarelo. Pra quem vocês tão torcendo, hein? Eu acho que a gente vai ganhar. Vou ser campeão aqui no canal do João, hein? Fica vendo. O homem já tá estressado. O Davi vai cansar. Aí na hora do X1, ele vai reclamar que tá cansado. Presta atenção no jogo, Davi. Quem perder vai ter que pagar desafio. Você quer pagar desafio? Quero. As ideias, mano. Desafio é, vai ter que dar a conta do Istanbul Guys pra outra pessoa. Ah, mano. É, então. A gente tem que ganhar. Você vai dar sua conta do Istanbul Guys pra ele? Você vai deixar isso acontecer? Tá desfocado, Davi. Presta atenção. Bora. 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 É três. É dois. É um. É a sua. 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 Eu sou ruim no gol e no pênalti. Eu vou ganhar pra você. Você confia em mim? Confia. Confia em mim? Você vai defender esse pênalti. Tá bom. Então vai. Tem que bater pra acabar. Vai fazer o gol? Você vai errar. Você vai errar. Vou ganhar. Boa, Davi. Vamos acabar. Calma, pode ir mais. Olha lá. Vamos pro boca aí. Agora você vai. Agora é comigo, Davi. Você confia em mim? Então vamos. Eu não erro pênalti. Eu não costumo acertar apenas. Eu também não sou muito bom não. Mas tem que falar que vai acertar. Porque lei da atração. Boa zero, meu time. Boa zero. Olha lá. Torcida do Beto. Ô, Lorenzo. Ele vai errar, Lorenzo. Ele vai errar, Lorenzo. Vou acertar. Calma a boca. Boa, garoto. Desculpa, desculpa. Para ele errar isso aqui é muito fácil, tá? Davi, como é que o senhor Ronaldo fala? Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas nem minha cabeça. Eu sou o melhor. Vai, filhão. Vai. Ei, o que eu falei? Editor, volta uns segundinhos atrás aí, por favor. Eu não erro o pênalti. Eu não erro o pênalti. Eu não erro o pênalti. Para ele errar isso aqui é muito fácil, tá? Eu conheço isso aqui. Não aguenta jogo grande. Davi, a gente vai ganhar ainda. Davi fez até a sua parte, mas o João Pedro, infelizmente. Vai, Belly Ha. Me presenta. Vai, 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 vai. Boa, garoto. Goleiro frango! Goleiro frango! Goleiro frango! Goleiro frango! Goleiro frango! Já que eu estou sendo profeta aqui, vou falar o quanto que ele vai chutar. Do jeito que o João Pedro é. Já sentiu a pressão, já roubou o segundo pênalti. Acho que agora vai chutar no meio. Atrás, hein? Nossa, o que eu falei? O que eu falei? E foi nada conversado. Eu previ dois já dele. É porque eu vi que o goleiro estava escolhendo o canto muito rápido. Eu falei, vou chutar no meio que ele não vai ficar. Bora, goleirão! Lado esquerdo agora. Partiu, patrão! Aê! Acabou! Acabou! Entendi, rapaziada. Primeiro desafio. Perdemos. Mas a gente não vai desistir até o final. São três desafios. Se eles ganharem o próximo, acabou. Mas a gente vai ganhar o próximo. É que eu não queria falar nada, não. Mas eu previ os dois pênaltis. Três pênaltis! Previ o seu do meio. Agora é do Belly na esquerda. Queria goleiro melhor! Seguinte, rapaziada. Infelizmente perdemos o primeiro desafio. Mas agora é x1. Vai começar eu contra o Belly, né? Depois o Davi contra o Lorenzo. Quem fizer dois pontos primeiro ganha. Melhor de três. Eu como perdi o primeiro, agora eu vou me recompensar, né, Davi? Davi ficou bravo comigo. Porque infelizmente vai ter que dar o estambulpés pro Lorenzo. Mas agora a gente vai virar e o Lorenzo vai dar a conta dele. Fala aí, a gente vai acabar com o Lorenzo. É o quê? Ah, o pau quebrado! Ah, segura! Entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Ó, é o seguinte, agora é x1. Vamo ver o barulho pra ver quem vai começar com a bola. Tô muito cansado já. Vai, ímpar. Vem, cara, eu começo. Começa com a bola. Vou entrar na mente dele. Regras básicas. Um x1 não tem fora, não tem lateral. O goleiro pegou, quebrou a bola, certo? É isso, fechou. Bora o próximo. Vamos, Joãozinho! Três, dois, valendo! Chupa ele pra bola! Pedalada! Ele não sabe o que tá fazendo! Lorenzo, sai! Torce ele embaixo de um campo! Não! Rolou, rolou! Meu Deus do céu! Olha, olha só! Enrolou! Enrolou! Nossa, dona habilidade! Olha o jeito que ele joga! O Gilberto ficou todo! Tirou pro golo! Chutou! Ai, ai, ai! Chuta, chuta! Chuta, chuta! O goleiro seu! Regras! Vou ver esse não, hein! Tem um chapéu! Ele vai juntar! Vai juntar! Olha o bote! Tá cansado, Joãozinho? Coloca ele pra correr, que ele não vai. Tá cansado. Mais dois não vai, então. Olha o velho! Olha lá! Olha lá! Olha ele! O que ele não tá vendo mais a bola? Tira! Saca aí! Vamos dar aquele chapéu, velho! Vamos que você consegue! É o bote! Não tô vendo, velho! Um milhão de pessoas tiram o estilo! Olha lá! Chutou! 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 Ai, ai! Ele não sabe driblar, ele é zagueiro! Ah, dribou! Olha o gol! Olha lá! E aí, Joãozinho, o que você tá achando até agora? Tô muito cansado! Ah, tô cansado, velho! Um jogo feio, mas a narração tá sendo histórica! É emocionante! Calvão Buen no braço! Vai ganhar, vai perder! Vai ganhar! Perdeu! Ganhou! João Pedro pra bola! Ele só começa pra aqui do lado! Ele só começa... Ah! 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 Que isso? Ah! Isso aí não dá não! Me derrubaram aqui! Vai ganhar! Ai... Oh! Ei... Oh! Oh! É pegou a pegar a bola! Deixa eu pegar eu saco vocês. É pro celular! Olha o gol! Beli, retira a bola! Beli também não aguenta mais! Beli... Olha lá! Olha lá! Canta, goleiro! O Belen meio se esforçou, hein? Oh, oh! Oh, eu botei esquerda! Oh, Belen! Vai, Belen! Vai, vai, Belen! Vai, faz o gol! Ah! Acabou os gases! Acabou a força! Foi gol! Oh! O que que atrapalhou? Tô! Tô até aí! Tô um mês sem jogar bola! Um mês sem jogar bola! Lesão no joelho! Tô muito feliz de estar aqui, participando desse campeonato de X1! Já meti o Belen gol hoje em cima do João! Tô aqui no canal dele e vou ganhar! Esquece! Eu confio no meu irmãozinho mais que ninguém! Pra mim ele é o melhor subset do mundo! Hoje o seu desafio é fazer gol e não vou deixar ele fazer! Se ele fizer, acaba! Que eu perdi! Eu vacilei com você! Eu confio no Davi pra ganhar esse desafio! Jockey! Bom! Davi ganhou! Vai escapar! Davi pra bola! Vai, Davi! Davi, protege! Vai, Davi! Vai, Davi! Errou! Vai! Levanta! Ele tá parando! Vai, vai! Ganhou a frente! Vai! Chega pertinho! Boa, garoto! Ai, rapaz! Tamo junto, pai! O goleiro de frango! 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 E a vontade de chorar é inevitável! Davi tá choro! Mas o que importa é que a gente tentou ganhar! Foi culpa minha, galera! Eu perdi os dois desafios! O Davi tá certo de ficar triste quando perder, mas não pode bater nos outros! Tem que ficar triste quando perder e falar assim da próxima a gente vai ganhar! Não, 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 não! Bora pegar, sai! Aeeeeee! Segue o Belli na redes sociais! Arroba! Soze do Belli! É isso aí, galera! Arroba João Bastos em todas as redes sociais! Segue o Davi também! Arroba o Davizinho Bastos! Que é isso, rapaziada? Meta de like aí, velho! 100k de like nesse vídeo, hein, galera! Ó, infelizmente perdemos! Mas ó, vou comprar um negócio pro Davi porque ele jogou bem! Eu fiz o time perder! Pra mostrar que não é Miguel, que eu tô cansado e tal! É Miguel, é Miguel, é Miguel! Não, eu tava alérgico! Eu não tenho! Não, não! Segunda-feira! E hoje é que dia? Sexta! Rapaziada, ó! Como prometido, vou comprar esse novo peço do Davi! Fiquei muito triste que ele ficou triste que a gente perdeu! E a culpa foi minha! Assuma essa culpa! Ele empatou no primeiro desafio e ficou na pressão no segundo desafio, porque eu já tinha perdido! Então, realmente, a culpa foi minha! Provento melhorado pro próximo desafio! Aí, infelizmente, tava muito cansado nisso! Como vocês viram a foto lá, eu tava muito alérgico! Eu fiquei mais ou menos três semanas sem jogar! Então, eu tava muito cansado! Não conseguia mais ir na bola! Mas, comprometido, vamos cumprir o combinado! Porque, pô, ele deu a vida! Ficou triste quando perde! Eu falo pra ele! Eu gosto que fica triste quando perde! Porque... Porque... Como posso falar? Porque mostra que você tava querendo ganhar de verdade! Agora, o cara fica feliz! Quando perde, não pode! Tá ligado? Vou deixar ele abrir a lendária agora, hein! Comprei de tambopézão! Não gosto! Não gosto desse jogo! Jogo ruim! Muito obrigado! Ó, você pediu duzentas de renda, sabe quantas que eu comprei? Quanto? Oitocentas! Ah, você gosta, né? Foi porque hoje cedeu sua vida, jogou bem! Então, gostei! Foi culpa minha que a gente perdeu! Deixa o like, inscreva-se no canal! Quem se inscreve no canal vai ter sorte no Istanbul Guys! Vai ter muita grana! É nóis, rapaziada! Tamo junto!